A gente tá falando aí de parto, de gravidez, você conhece o trabalho da fisioterapeuta pélvica? Pois é, gente, essa profissional, ela ajuda muito as gestantes a se prepararem para o momento do parto. E também no pós-parto, né? Elas, inclusive, acompanham o trabalho de parto e ficam bem juntinho ali com as mães no momento, ajudando, dando apoio, mesmo ali, toda a preparação. E é claro que para explicar para a gente como funcionam todos esses trabalhos, nós vamos receber a fisioterapeuta pélvica, Ingrid Vieira. Tudo bem, Ingrid? Prazer, gente, olha que moça linda, olha isso aqui, olha que coisa mais linda, prazer. Uau mesmo, Rodrigo. Vamos sentar aí, Ingrid, porque eu vou ser sincera para você. Eu não consegui fazer o meu parto, que foi parto cesárea, foi uma cesariana. Ela não conseguiu o parto normal. Mas hoje em dia, a gente sabe que tem muito trabalho, muitas coisas, muita preparação que dá para ser feito para a pessoa ter um parto mais tranquilo. E a fisioterapia pélvica é um desses preparos, né? Exatamente. A gente prepara o corpo da mulher como um todo, né? Dando ênfase, claro, na musculatura do assoalho pélvico, que é quem sustenta todos os nossos órgãos pélvicos, né? Dentre eles está ali o útero, que está aumentando de tamanho por conta do bebezinho lá dentro. Está guardando em necinho. Exatamente. Então, todos esses outros órgãos, como bexiga, intestino, tudo fica muito mais sobrecarregado, né? E essa estrutura também, essa musculatura fica muito mais sobrecarregada. Então, o que a gente costuma fazer? Então, a gente fortalece, a gente alonga, mobiliza, para que a mãe tenha um período gestacional com maior qualidade de vida, né? Sem muitas queixas de dores, entre outras coisas. E também que ela tenha um desempenho muito melhor ali no trabalho de parto. Mais tranquilo, né? Exatamente. E também estamos no pós-parto, né? Mas eu quero perguntar ainda do parto, Ingrid, por exemplo, né? Eu vou optar, então, para fazer o trabalho de parto normal. Eu não sei se dá para fazer em casa ou no hospital também. Então, você faz todo esse acompanhamento? Conta um pouquinho para mim como é que é. Tá. E eu faço acompanhamento dentro do consultório, né? Então, eu faço todo o acompanhamento durante o período gestacional. Na hora do parto, eu ainda não atuo. Ah, entendi. Mas existem várias fisioterapeutas pélvicas aí, em Maringá mesmo existe, né? Que faz esse acompanhamento dentro da sala de parto, né? Então, o meu trabalho em consultório, o que eu faço? Eu vou preparar esse períneo. Então, ah, eu quero ter um desejo de ter um parto de via normal. Então, tudo bem. O que eu preciso para que aconteça esse parto, né? De uma forma, assim, melhor. E que não aconteça muita... Não aconteça algo para prejudicar. Ou seja, uma laceração, algo do tipo. O que não pode acontecer. Entendi. Né? Então, o que eu faço? Eu preparo essa mãe. Preparo esse períneo. Então, eu solto essa pélvica com bastante mobilização. Fortaleço essa musculatura. Porque existem mães até mesmo que têm incontinência urinária durante o período gestacional. Então, a gente fortalece toda essa musculatura para que não aconteça. E depois do parto, para que toda essa musculatura, ela tenha essa sustentação muito melhor. Para que não aconteça prolapsos e não aconteça o enfraquecimento também dessa musculatura, né? Entendi. O alongamento também para facilitar a passagem do bebê. Então, tudo isso a gente faz nessa preparação. Um aliado muito grande da fisioterapia pélvica é o pilates, né? Mas o pilates preparatório. Preparatório. Tem que ter o acompanhamento também. Isso, tem que ter o acompanhamento. É legal. A gente fala assim, é um não supre o outro, mas um complementa o outro. Os dois juntos é maravilhoso. Bom, agora eu quero falar então com relação... A gente está vendo algumas imagens ali, que eu acho que é o pilates, né? E aquele exercício, o que é, Ingrid? É um exercício de ponte, né? Apoiado na bola. Depende do trimestre para ser passado esse exercício. Então, por isso que tem que ser com profissionais bem especializados na área gestacional. E das queixas da mãe também, né? Dependendo do trimestre, a mãe pode realizar ou não pode. Gestação é assim, é uma caixinha de surpresa. Cada mãe é uma. Então, porque assim, a gente também tem um... não sei se é um tabu, mas eu sempre ouvi falar, por exemplo, se a sua mãe teve parto normal, você vai ser fácil para ter o parto normal. Ou vice-versa. Ou esse aí não existe, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cada pessoa é uma pessoa... Exatamente. Cada corpo é um corpo. Entendi. Tem mães que falam que o parto normal foi a melhor coisa do mundo. Tem mães que falam, meu Deus, o cérebro sofre muito. Então, assim, vai de mulher para mulher. O que a gente fala, parto normal é algo natural. Se eu trancar numa sala, você vai parir. Tem que parir, tem que sair. Aquela tem que sair de alguma forma. Agora, vamos para o pós-parto um pouquinho. Porque você falou incontinência urinária, né? Muitas mulheres desenvolvem a incontinência depois de um parto normal e de uma cesárea, não. Até mesmo da cesárea também. Também. Por quê? Porque a incontinência urinária, às vezes, vai acontecer durante a gestação. Ah, porque vai forçando. Exatamente. E pensa só, aquilo ali está sobrecarregado. E se não tiver força, se ele não tiver fortalecido, acontece os escapes urinários. A gente fala assim, escape urinário não é comum em nenhuma fase da vida. Não pode. Não pode. Em nenhuma fase. Ai, mas eu já sou, já tenho um pouquinho mais de idade. Ai, mas eu estou gestante. Não. Não é normal. Tem alguma coisa errada. Exatamente. A fisioterapia pélvica atua aí ajudando nesse fortalecimento dessa musculatura. Que é algo muito específico, realmente, para aquela musculatura. Então, é complicado falar assim, ah, o Pilates trata uma incontinência urinária. Não, não trata. Porque a gente vai tratar aquele grupo muscular. Exatamente. É específico. Então, por exemplo, para as mães que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo em casa, independente se é mãe atualmente ou se já foi mãe, se hoje ela tiver com incontinência urinária, não está legal. Tem que procurar. E ela pode conseguir um tratamento de prevenção com a... Com a fisioterapia pélvica. A gente consegue, em vários casos, reverter essa situação, o que seria bem melhor do que uma cirurgia, né? Pois é, né? Porque ninguém... Para colocar pélvica e tudo mais. E consegue, Ingrid? Dá tudo certo. Dá tudo certo. Tudo certo. A gente consegue. E assim, você tratando isso daí, a gente trata a força, trata essa consciência corporal dessa mulher, melhora até outras coisas da vida dela, como, por exemplo, a vida sexual. Melhora bastante também. Bastante. Sabe uma outra coisa também que a gente falava, que minha mãe falava? Se não tiver a ver, você pode me corrigir, tá? Também. Porque é a coisa que a mamãe falava para a gente, das antigas. Depois que você tem o neném, o teu corpo precisa voltar. A tua pélvica precisa voltar. E diz que é a mãe do corpo, a mãe do corpo que está saindo. Diz que é uma dor que vem, que volta tudo para o lugar. Você já ouviu falar disso? Ou não? Não. Acho que não, né, Ingrid? Acho que não. Acho que é uma forma deles falarem desse período, né? Que a mulher passa, o épera passa para o corpo voltar, né? Porque tem que voltar ao normal, né? Ele tem que voltar. Porque o quadril, ele se expande tudo e uma hora ele vai ter que... Exatamente. Em todo o período gestacional, né? Pode ver que a mulher sente bastante incômodo aqui na região do quadril, na região do pub. Sacro-elíaca. Então, ela sente realmente essa abertura da pélvica. E nós, a fisioterapia, a gente incentiva ainda mais a abrir realmente essa pélvica para que cause conforto para a mãe, cause conforto para o bebê. Porque se a mãe está desconfortável, o bebê também está. Para ser tudo agradável, né? Exatamente. Para ninguém sofrer. Então, a gente... Eu falo bastante, eu falo assim, é para trazer qualidade de vida para você e para o bebê. E me fala uma coisa, quanto tempo a mãe tem que começar a fazer essa fisioterapia? Desde o começo ou tem... A fisioterapia pélvica é após a 14ª semana de gestação com autorização médica. Três meses, né? Exatamente. Aí a gente pode iniciar já o tratamento. Já pode fazer, então. Até a hora que a mulher for parir. Olha só, gente. Quanta coisa, né? Nunca eu imaginava que dava para fazer uma fisioterapia pélvica, gente. Porque para mim é um mundo novo, tá? E a minha mãe falava aí, mas eu acho que é isso mesmo, que quando a tal da mãe do corpo, ela sai e volta, não tem nada disso não, viu, mãezinha? Acabei de descobrir que a mãe do corpo não existe, que é uma fase da puérpera que tem que voltar tudo ao normal, né? Exatamente. E é muito importante as pessoas procurarem esse cuidado também, né? Muito importante. E assim, muitas pessoas pensam que é somente para quem quer ter um parto de via normal. E não! Quem quer ter um parto de via cesárea também tem que ter qualidade de vida durante esse período gestacional. Então, por que não procurar uma fisioterapia pélvica? Por que as pessoas pensam nisso? Porque a pessoa que vai fazer a cesárea não faz força e ela fala, não vou... É, é porque assim, se limitou muito a isso, sabe? Condicionamos. É, acabou que as pessoas, ah, eu vou ter uma via de parto cesárea, eu não preciso fazer uma atividade física, eu não preciso procurar uma fisioterapia pélvica, eu não preciso me cuidar tanto, igual quem quer ter uma via de parto normal. E não é verdade. Todos nós precisamos desse cuidado. E o homem? Ou não? Homem não? Homem pode fazer fisioterapia pélvica também. Também? E quais casos? Ah, tem a parte da incontinência urinária, né? Também. Principalmente para quem ali tira a próstata e tudo mais, faz essa retirada. Então, pode ficar incontinente. Da questão intestinal mesmo, né? Fecal ali, uma incontinência ou continência do trato mesmo da intestinal e também da função sexual, né? Uma falta de ereção, uma dificuldade de ejaculação, trata também. Eu não trato, eu só trato mulheres. Entendi. Mas o campo da fisioterapia pélvica é muito grande, então? É muito grande. E é pouco conhecido ainda. Como é isso que eu ia falar, Ingrid? É um tabu ainda falar sobre isso, né? A gente tem entrado um pouco mais adentro aí, as gestantes têm aceitado muito mais, nós. E quando chegam no consultório, elas ficam sabendo de outras coisas. Meu Deus, eu tenho que chamar minha mãe para fazer isso, tenho que chamar minha avó, tenho que falar para minha vizinha. E é assim que a gente está ficando conhecido. É, porque antigamente você ouvia que as pessoas também tinham tal da bexiga caída, gente. Exatamente. É isso, Ingrid? Isso aí se chama prolapse, a fisioterapia pélvica pode ajudar, dependendo do grau também. É, porque daí as pessoas não sabiam o que é e deixavam. Ou já ia lá e fazia cirurgia. Em alguns casos de prolapse, a fisioterapia pélvica consegue resolver. Meu Deus do céu. Eu gostaria de avisar vocês que a gente tem muita coisa para falar, mas infelizmente a minha diretora já está aqui, Kelly. Já deu, você tem que encerrar. Mas eu prometo que a Ingrid vai voltar. Vamos voltar, Ingrid? Vamos voltar, sim. Vamos falar mais sobre esse assunto? Vamos sim. Porque para mim, gente, foi muito legal. Eu realmente não conheci, não vou mentir para vocês. Jornalista não é que sabe de tudo, sabe de pouquinho cada coisa. E vai se aprofundando. E eu sou curiosa, então, quanto mais eu sei, eu quero saber mais ainda. Eu quero saber mais sobre essa fisioterapia que é muito bacana. Muito obrigada. Obrigada a eu. Obrigada mesmo. É um prazer. Prazer pessoal. Obrigada, Ingrid. Vocês viram, gente? Realmente, eu não sabia nem metade das coisas. Estava aparecendo que eu estava me consultando com a doutora Ingrid. É isso mesmo.